Então quer dizer que você tem um computador, tem espaço em disco e não tá minerando chia porque não sabe como configurar? Então era desse vídeo que você tava precisando. Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como fazer o processo de mineração. Desde a instalação do nó até a configuração dos plotters. Fica com a gente. Minerando chia, parte 2. Para, 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 tudo errado. Era parte 3, não é parte 2 não. Então, Minerando chia, parte 3, agora sim. Gravando! Vamos lá galera, a gente tá aqui com a tela para a instalação do nosso aplicativo de mineração da Tia. Tô usando o celular, tá? Que eu não instalei ainda o software para gravar a tela desse computador de mineração. Então tô gravando direto de um celular. E por essa razão, talvez a qualidade não fique muito boa, tanto da imagem quanto do som. Mas vai dar mais ou menos para você terem uma ideia. E eu vou explicando o passo a passo. Aqui está o Tia Blockchain. O arquivo foi baixado para a nossa pasta de download. E aqui tá o arquivo de setup. Iniciando o arquivo de setup, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma chave privada. Muda aqui o idioma para português. Aqui tá a nossa chave mnemônica, que é esse conjunto de 24 palavras, que devem ser memorizados, salvos. Que isso vai ser o backup da sua carteira, caso você venha a perder. Então é importante que vocês anotem, imprimam, guardem de maneira bastante segura. Que isso aqui, no futuro, pode ser muito importante. Próximo. O aplicativo tá instalado. A primeira coisa que você precisa guardar é o processo de sincronização. Isso não impede que você crie os plotters, mas você só começa a minerar de fato quando a sincronização tiver concluída. Então aqui a gente tá em 384 de 1600, na verdade quase 116. O horário do relógio aqui tá errado, tá? Não são 8 não, são 11 e 35. Deixa eu alterar o horário. Pronto. Em alguns minutos, acho que em menos de 2 minutos, vamos ter já a nossa blockchain sincronizada. É, continua não sincronizado. Vamos dar seguimento ao nosso vídeo e durante o processo a gente vê se sincroniza ou não. Aqui os detalhes da blockchain, os últimos blocos, as conexões. Vamos lá, carteira. Meu balanço atual, zero. Nenhuma transação. Esse é o endereço da minha carteira pública. É o endereço que eu posso enviar pra qualquer pessoa pra que eles me enviem a tia. Aqui é onde a gente vai criar os lausos pra mineração. Vou voltar aqui pra explicar. Fazenda é como vai estar as informações gerais sobre a minha mineração. E aqui é onde vai ficar as chaves que eu posso ver a qualquer momento clicando aqui. Ele mostra minha chave privada, minha chave pública e minhas palavras mnemônicas. Vamos voltar. Ah, ok. Entendi. A primeira sincronização, até tava estranhando, que foi muito rápido. Foi de 0 a 1.600. Agora a gente precisa realmente sincronizar de 1.600 a 1.224.544 no momento. Então talvez isso aqui aumente um pouquinho. 11h39 da manhã. E vamos ver que horas isso aqui vai terminar. Enquanto a sincronização é feita, eu posso começar a criar os meus lausos. Então eu vou explicar aqui o que são lotes e como é que a gente faz pra otimizar ao máximo a criação de lotes. Vamos adicionar um lote. Ele vai perguntar aqui o tamanho do lote. O tamanho, por definição, a maioria dos mineradores estão usando esse K32. Até porque o K25 não minera mais. Então se você criar isso aqui, você não vai minerar mais. Não vai ter a possibilidade de ganhar recompensa. E o K32 é o que tem, aparentemente, um bom custo-benefício. Porque ele vai utilizar 101... Esse G&B não é o gigabyte. Vai usar 101 gigabyte pra fazer o processo. É quase parecido com gigabyte. Tem uma diferençazinha de tamanho, mas é pouca. E vai precisar de espaço temporário de 239 gigabytes. Ou seja, pra cada plot desse que eu gerar, eu vou ter a necessidade de ter em disco, no mínimo, uns 250 de espaço temporário. O que é esse espaço temporário? É o que ele vai usar do disco no momento que estiver criando esse plotter. De leitura escrita até o plotter ficar pronto. Quando o plotter ficar pronto, ele vai ter uma média de 100 gigabytes. 101 gigabytes. Mas até ficar pronto, eu preciso de, no mínimo, 250, 240 gigabytes de espaço em disco. Essa conversão você pode fazer no Google. Você vai colocar G&B pra GB. Aqui é quando você tem discos maiores. Mas, pelo que eu tenho visto na internet, não está sendo muito utilizado. E parece que não faz tanta diferença assim. Talvez no futuro a gente mude. Quando eu entender melhor esse processo de mineração. Mas, por enquanto, vamos utilizar esse K32. Números de lotes. O que são lotes? É a quantidade de plotters, na verdade, que são os lotes, né? Que eu vou querer criar. Então, isso vai depender de quanto eu tenho de espaço em disco. No meu caso aqui, eu tenho muito espaço em disco. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro NVMe de 2 teras cada um. Então, eu tenho 8 teras NVMe que eu mostrei no vídeo pra vocês. Então, aqui é onde eu vou plotar. E eu tenho um sistema de... Está mostrando aqui 18. Na verdade, era pra estar 20. Mas eu acho que parte do sistema absorve. Que é um sistema de armazenamento de HD externo de 18 terabytes. Então, tudo que é plotado nos NVMe vai ser transferido depois, quando o plotter estiver pronto pra esse aqui. Por quê? Como eu falei, pra criar os plotters, você precisa de extrema velocidade, de leitura e gravação. Então, a gente vai usar os NVMe, que são discos extremamente rápidos. Mas depois que o plotter está criado, você não precisa mais que ele tenha uma leitura constante. Na verdade, uma leitura extrema e uma gravação extrema. Então, os discos rígidos funcionam perfeitamente pra isso. E a gente vai guardando os plotters pronto dentro desse disco rígido. Durante o processo, vocês vão entender aí. Então, como eu tenho em cada HD de plotagem 2 teras, eu consigo plotar até 6 lotes por unidade. Que dá uma média aí de 250 gigabytes por plot, né? Eu tenho 6 sistemas de lotes no NVMe. O que é adicionar fila ou lote em paralelo? Dependendo da sua máquina, você pode criar, digamos que você tenha um espaço em disco, mas você não tem muito processador nem muita memória. Então, você pode criar 6, mas adicionar o lote e a fila. O que é que significa? Ele só vai criar o próximo lote quando o lote anterior estiver concluído. Então, ele vai criar o lote em 1, quando concluir ele cria o 2 e assim até o 6. Quando eu venho pra lote em paralelo, ele pode criar os 6 de uma vez. Mas aí ele vai exigir muito da máquina. Memória e processamento. Como a minha máquina tem um bom processamento e boa memória, essa máquina foi especificamente pra isso. CPU, eu tenho uma Ryzen 9, como eu mostrei, que tem 16 cores. E ela tem 32 threads. É de 3.4 gigahertz. Então, é um excelente processador. E de memória, eu tenho 128 gigas. Sendo que 6 está sendo usado, ficou 121 gigas livres. Então, eu tenho muita memória. Então, processador e memória não vai ser uma coisa que vai me prejudicar na criação de 6 plots em paralelo. Ou seja, ele vai criar tudo de uma vez. Vai exigir muita memória, muito processador, mas vai criar os 6 de uma vez. Eu vou fazer logo um teste criando só um, pra ver como é que ele vai funcionar. Quanto tempo vai levar pra criar um, se vai fazer muita diferença. E depois cria 6. E ver se tem diferença entre plotar um único plotter, ou se plotar mais 5 em paralelo. Aqui as opções avançadas. O uso da RAM. Por padrão, já vem esse valor. Mas, dependendo da quantidade de memória que você tem, você pode aumentar. Pelo que eu tenho visto, não precisa aumentar muito. Então, a gente pode colocar um valor aqui razoável. Eu vi que a maioria dos mineradores, principalmente aqui nos Estados Unidos, que tem 256 GB de RAM, tem botado 7 GB. Vou botar uma média de 8 GB de memória RAM. Lembrando que esse valor não tá em megabytes. Apesar de ser bem aproximado. Vou botar aqui em torno de 8 GB. E o número de processos. Que isso aqui, na verdade, são os threads. Eu vi também que as pessoas que têm processadores com muitos threads, não têm colocado valores absurdos. Então, tá uma média de 2, eu vi até 10. Mas eu vi no site oficial da Chia, que ele fala que mais de 4, às vezes, você termina tendo um desempenho inferior. Então, vamos colocar 4 aqui, que eu acho que, segundo a própria empresa, diz que é um valor muito bom. Buckets, por padrão, é 128. O número de buckets. E aqui o nome que você vai colocar na fila. Então, aqui eu vou colocar um nome qualquer. Coloquei Chia1. Desativar o loteamento com o campo de bit. Isso aqui é uma configuração quando você quer usar menos memória RAM. Mas, em compensação, demora mais pra criar o lote. Isso aí, em caso do computador, não tem muita memória RAM. No meu caso, eu não preciso desativar e nem excluir o diretório no final. Então, aqui tá as configurações. Diretório temporário. O diretório temporário é justamente os diretórios que vão ser os diretórios que criam com maior velocidade os plotters. Então, tem que ser... Ele dá até a sugestão aqui, o SSD. Então, vamos pra parte temporária aqui. Vou colocar... Começar aqui no... No EX1. Não vou criar nenhuma pasta interna, até porque esses discos, todos aqui, vão ser só pra plotagem. Então, não vai ter arquivo, não vai ter nada, esse computador exclusivo pra isso. Então, vai ser o disco E. Opções Avançada. Selecionando segundo diretório temporário. Será o padrão. Então, não precisa selecionar dois temporários. E o diretório final. Aqui, eu mando pra um disco externo. Que é o nosso HD. Que aí, quando o plotter estiver pronto, ele vai pra lá. Pronto, tudo configurado. Vamos criar nosso lote. Ele deve demorar um bom tempo. Não sei nessa máquina, especificamente, quanto tempo vai levar. Mas, vamos ver aqui. São 11h50. E a gente iniciou. E vamos deixar gravando aí. Pra ver em quanto tempo esse lote vai ser criado. Enquanto o lote é criado, eu posso voltar aqui. Ver a sincronização enquanto tá. Já tá em 7136. Então, vai demorar também mais um tempinho. E aí, a gente vai esperando. Agora é só aguardar. Eu vou verificar aqui, se não tá pra desligar o monitor. Enquanto tá plotando. Pra não ter nenhum problema. Durante a gravação. 5 horas. Vou colocar pra dormir nunca. Nunca. Pronto. Agora, essa máquina não vai desligar o monitor. E a gente pode ficar acompanhando o processo de loteamento. Um detalhe, pessoal. Que eu esqueci. Enquanto tá plotando aqui. Vamos dar uma olhada nos nossos recursos. CPU. A gente tá usando algo em torno de... 20% a média. Não tá... Usando muito. Memória. Aumentou pouquíssimo. Leitura no disco. Leitura no disco. A gente tá usando... A unidade... Acho que a unidade R. Nossa leitura de disco. Também não tá muito... Pelo menos no momento. Não tá tão... Extrema. Inclusive, tá bem abaixo do que eu esperava. É só um pouco do processador que... Um uso razoável. Mas... Vamos observar o processo... Quando a gente estiver plotando... Os seis. De uma vez. Não resolve... Um... De uma vez. Ou seja... Se responde quase nada... Não sei. Um dia. Ou seja... Se responde mais bem... Um dia. Alas várias celebrated. Se inscreva no canal 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 E aí 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 A hora a mesma, quer dizer, alguns minutos de diferença e meu lote, como eu previa, foi cultivado. Então agora 9 horas e 56 minutos de gravação, na verdade são 9h27 da noite e a gente vai com 9 horas e 56 minutos de gravação. Vamos dar uma olhada aqui na fazenda, deixa eu tirar o monitor de recursos daqui. Aqui, como eu só tenho um plotter, um lote, ele está dando que meu tempo vai ser de 15 anos, o tempo estimado para ganhar recompensa. E aqui já está minerando, que ele chama cultivando, quantas dias já foi recebida, quantas recompensas está sendo por bloco, taxa de transação, todas as informações que a gente tem aqui. E o tamanho do meu espaço de mineração, como eu só tenho um plotter, eu só tenho 101 gigabyte. E o espaço total da rede, é como se fosse o hash rate da rede, aqui ele é medido em xbyte, que está nessa altura. O nosso primeiro plotter de xia, a unidade onde foi plotado está vazia, ele apaga o temporário, como eu tinha questionado antes, eu não sabia se eu apagava, se ele apagava sozinho, a gente já viu que ele apaga. E o plotter fica na unidade do disco externo, que a gente deixou aqui, que é esse de 20 terabytes. Nosso monitor de recursos, que agora não está sendo usado nada mais, nem processador, nem memória, nem nenhum dos discos. E vamos fazer o próximo vídeo. E vamos fazer o próximo vídeo.